Oi galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo belezinha, graças a Deus. Aqui nós estávamos iniciando, nos preparando para estar retirando o pneu da reta escavadeira. Eu estava testando aqui para ver se ela estava solta. Na verdade, a gente tinha que ter deixado ela presa mesmo, né? Para a gente poder estar soltando os parafusos. Aqui eu estava preparando já os canos, né? A gente tem que pegar alguns canos de ferro para fazer uma alavanca para soltar os parafusos, porque é muito, muito duro mesmo. Vocês podem até acompanhar aí com a gente a dificuldade que nós tivemos em estar soltando as roscas do parafuso. Aqui eu já tinha, né? Já separado os canos. Deixei tudo certinho para a gente começar a tirar as porcas do parafuso. Neste momento, o Jorge ligou o compressor porque ele ia tentar tirar os parafusos com a parafusadeira pneumática que ele tem. Tentou, né, galera? Mas veja aí o resultado, se ele conseguiu ou não. Beleza? E aí, galera? Tem que ser daquelas parruda, né? Tem que ser daquelas parruda, né? Tem que ser daquelas parruda aí, hein? Tem que ser daquelas parruda. Curte aí, né? Curte aí bastante, aí. Senta o dedo no like aí, que é para a gente ver se consegue comprar uma... Uma pino-mática. Uma pino-mática grande. Essa aí é muito fraquinha. Para soltar esse pneu aí, você está doido, nós estamos velhinhos, estamos lascados. Vai dar uma força para nós aí, galera. Aí pessoal, essa é a ferramentinha que nós vamos ter que usar para tirar a roda. É ruim porque ela é muito comprida, está vendo? Então se ela fosse mais curtinha, era melhor. Aí vocês vão ver como dá um estranco. Não teve jeito. A pneumática não deu conta, então nós vamos ter que fazer a raça mesmo. Galera, vai acompanhando aí a dificuldade que nós tivemos, hein? Não foi fácil. Então galera, aqui a gente já estava todo pronto, tá? Nós estávamos usando o prolongador com a boca 38, com o cabo de força, os canos. Também pegamos um cavalete para apoiar a chave, como ela é muito comprida, né? E bora lá fazer força para tentar tirar a porca do parafuso. Então, vamos lá. Tchau. 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 virar esse fosse só no look não ia de jeito nenhum né então a gente também tem que ir adaptando coisas pensando como poderia estar fazendo para ficar melhor beleza galera a gente consegue ai amor viu como eu sou forte? mas se não sou eu hein Ah! É isso aí, é isso aí. É isso aí. . . . . . . . . Nossa, só saia do velho. E aí agora? Vai mais baixo. Não é? Mais baixo. Não foi pessoal, entendeu não? Só foi estral. Vou fazer um pouquinho mais baixo. Começou a chover aqui. Não sei aí onde você tá. Comenta aí. Tá chovendo? Tá sol? Tá frio? Aqui tá meio doido. Tá querendo sair sol, mas tá chovendo. Sempre tá doido. É. Ó, sozinho querendo sair, mas as nuvens estão querendo cobrir ele. Mas tá precisando chover, viu pessoal? Aqui tá precisando chover. Tá muito tempo sem aguinha. Tá seco mesmo. Então é bom que chova. Que Deus mande a aguinha dele pra cá. Que a gente tá precisando mesmo de uma aguinha. Aí ó. A nuvenzinha que ele não... Aparecia ali azul. Tá vendo? Tá meio pra cá, meio pra lá. Caiu umas gotinhas, para. Caiu outras gotinhas, para. Aí o sol vem, quer sair, mas não sai. Olha. Ainda assim é lindo, né gente? Deus é maravilhoso. Indo para o terceiro round. Conseguimos tirar três parafusos. Quer dizer, tirar ainda não, né? Mas soltou, né? Já tá mais livre. Só falta mais alguns aí. Bora lá, hein? Lira aqui, né? Tem que estar levado. Tem que estar levado? Abre aqui. Tchau, tchau. Mais fácil. Tchau, tchau. Não, não. Tchau. É galera, não teve jeito, depois de inúmeras tentativas das últimas porcas, nós tivemos que recorrer a nossa pequena alavanca, pequenininha, mais ou menos de uns 3 metros, então fica vendo aí se a gente conseguiu ou não com a nossa alavanquinha. Tchau. 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 Putão! Quatro! 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 Aqui nós tivemos que mudar a posição do pneu, né? O Jorge subiu na reta escaladeira, levantou, eu passei os quatro parafusos de baixo pra parte de cima, pra ficar mais fácil pra gente tá retirando as porcas, galera! olha aí O pneuzinho já arrumado com as porcas para cima agora bora continuar o trabalho lembrando que ainda faltam quatro porcas o pneuzinho 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 E soltou essa boquinha aqui, tá vendo, ó? Aqui é de meia, aqui é de meia, aqui é de uma polegada, três quartos, aqui é três quartos, e aqui uma polegada, pô, aqui três quartos, e aqui de meia, aí é, com esse aí, com essa adaptadora aqui, eu consigo pôr na minha máquina. E tem outro adaptador que eu coloco aqui, e dá pra pôr a chave que eu uso na máquina, tá vendo? É, olha lá. É, olha lá. É, olha lá. É, olha lá. Conseguimos, ufa, até que enfim, todas as porcas soltas. Deu até calor no Jorge, olha lá. Agora, bora lá tirar todas as porcas, soltar, né, que elas já estão soltas, mas tirar elas agora. E bora tirar o pneu, galera. Mostra aqui, amor, o ajuste técnico, atrás da máquina. Olha lá, tá vendo? Olha o ajuste técnico, tá vendo? Aê, olha lá. Agora dá, tá vendo? Tchau. 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 depois de ter tirado todas as porcas aí o Jorge subiu um pouquinho a máquina para o pneu ficar um pouquinho solto para ficar mais fácil para a gente estar tirando ele bem mais fácil porque ele está praticamente no ar pouca coisa porque a gente também não pode arriscar de deixar muito alto e aí 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 conseguimos conseguimos galera pneuzinho fora do lugar agora o Jorge vai estar mexendo no freio resolvendo um probleminha lá que estava com vazamento tá né querido problema do freio resolvido Jorge já consertou inclusive a gente já fez um vídeo também sobre isso vou estar colocando também no canal tá como o Jorge resolveu o problema do freio e agora nós vamos estar colocando galera o pneu de volta no lugar vão acompanhando a gente aí que já está quase terminando tá bom e aí 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 O que é isso? Aqui eu precisei subir na máquina pra tá fazendo um ajuste, né, com o pezinho, pro Jorge conseguir poder encaixar o pneu. Aqui foi preciso eu subir novamente, tá, que nós não conseguimos encaixar, mas dessa vez é tudo certo. Tá, um jeitinho pra levantar a máquina, o negócio de conseguir encaixar o pneu, e aí o pessoal coloca a porta no lugar. Tá, um jeitinho pra levantar a máquina, o negócio de conseguir encaixar o pneu. Agora o Jorge subiu na máquina, tá bom galera, pra colocar a roda no chão, pra gente tá prendendo as porcas, né, pra ter mais força pra tá prendendo as porcas pro pneu não rodar, entendeu? Então ele tá baixando pra isso. Não sei se vocês repararam, todas as vezes que a gente liga a máquina, minha cachorra late. Todas as vezes. Vocês não reparam não, tá bom pessoal? É ligar a máquina, minha cachorra late. Não sei se que a gente não está pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, mano, você é louco, mulher, pera, hein, mano, só não faz mais porque a bichinha tá comprovando nada, tá comprovando. Se não, rapaz, tá de 10 a 0 meus filhos, que tem em torno de 30 anos, sempre tá doido. Prontinho, pessoal, serviço terminado, pneuzinho no lugar, as porcas apertadas, agora é ajeitar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar, beleza? Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, que assistiram nossos vídeos até o final. Espero que tenham gostado, beleza? Se gostaram, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigada a todos, viu? De coração mesmo, obrigada. Deus abençoe, beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!